Tem bastante homem também. Tem, tem homem que não presta inclusive. Eu presta? Tem homem que presta, tem homem que não presta, tem homem que é bom marido, tem homem que é peço marido, tem homem que confia na mulher e tem homem que não confia na mulher. Você fica com o Bito com a Vitória? Você fica com o Bito com a Vitória? Eu sempre tatei os dois bem, os dois me respeitam mais do que ela. Ah, eu acredito que isso vai ser fácil. Agora tá, então tá, então vou fazer uma pergunta, tá, ela pode até não respeitar ela, mas que é a mãe. Você é o pai do mais velho? Sou. Você tem certeza? Tenho. Então não passa mais na cara dela que não é o seu filho? Tenho. E você tem certeza que eu fui a minha, porque quem deitou com ela fui eu, não foi você. Graças a Deus, eu não sou sapatão. Óbvio, óbvio, às vezes quando a pessoa tem motivo pra ficar zangado, quando alguém vai na ferida, a pessoa agride. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, querido. Eu só, então, então, então não fale que eu estou dormindo com ela, isso é uma falta de respeito. Senão você vai sair daqui do programa agora, que respeito é bom e eu gosto. Entendeu? Entendeu, né? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Do mesmo jeito que você me respeita, eu te respeito também. Não, palavras devem suas. Você disse que não, 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 ele não acha que o filho mais velho não é seu. Mas ela está comigo até hoje. Não interessa. Você acredita? Você é um péssimo marido. Você é um péssimo marido. 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 Se não quer ouvir, não vem. Não vem. Não vem. Não vem. Daí a partir de agora, meu filho, eu não quero mais conversa com você. Fica na tua aí. Por favor. Agora eu vou suavizar o programa, sabia? Se você não ficar quieto, seguração poderia alguém pedir para esse senhor se retirar daqui? Por gentileza. Eu peço desculpas a vocês de casa, porque é o seguinte, é muita gente aqui, no caso de família que assiste, na maioria não. Muitos pensam que aqui a coisa é armada, né? Eu jamais me submeteria para a Teibop, ao ouvir o que o cara desse falou para mim. Obviamente, tudo isso aqui é verdade. Agora, eu não posso ficar boazinha diante de um cara que está dizendo que eu sou sapatão, que eu fui dormir com a mulher dele. Me desculpe. Porque o que eu estava falando aqui foi em base do que ela falou e do que ele próprio afirmou aqui. Agora, aqui eu não sou um robô. Eu sou mulher, mãe, ótima mãe, ótima filha, graças a Deus. Faça-se para eu com o maior carinho agora. Aguentar, meu amor. Mó educação dos outros. Aí então arranja outra apresentadora para ficar aqui. Porque eu acho que na vida, vocês que estão acompanhando o programa, a gente sempre faz os casais ficarem bem, né? Sempre prezando pela família. Agora, eu não posso ficar calada? Amanhã no bloco sai Cristina Rocha, ficou nervosa. Claro que eu fiquei. Obviamente. E você, minha filha, você tem que ter vergonha na cara. Eu tenho pena de você, porque se você não se valorizar, cara, ninguém vai te valorizar. Se você ouve isso de um cara, se você ouve isso de um cara, aqui no ar, imagina o que você ouve em casa, menina. Você já se olhou? Você é uma mulher bonita, nova. Quem está fazendo com esse traste, menina? Arranja outro. Que joelhinho. Meu Deus. Se o homem pelo menos te desse mordomia, se fosse um maridão que desse atenção para teus filhos, que fosse grosso, mas pelo menos fosse um super pai. O que ele tem de bom, esse homem, minha filha? O que ele tem de bom para você? Pode me responder? O que ele tem de bom? Hã? Falando sério. Cai fora, menina. Você acha uma coisa melhor? Tá? Não fica zangado comigo, eu estou falando do seu bem, tá? Você é muito mais legal do que esse cara, viu? Levanta a tua autochilha, minha filha. Você merece, tá? Vamos lá. Terceiro caso aqui. Tem programas que a gente pensa que vai ser engraçado, né? Não é verdade? Temas assim, engraçados. Isso aí, quando chega, vai pum, pum. Temas assim, engraçados. Temas assim, engraçados. Temas assim, engraçados. Obrigado.